Nós estamos aqui diante do presépio da paróquia São Francisco em Pará de Minas e eu sou um daqueles que sempre me emociono diante do presépio. Porque o presépio ele contraria toda a nossa lógica de grandeza, toda a nossa síndrome de consumismo, todo o nosso esquema de acreditar na força do ouro, do brilho, de quem tem mais. Quando eu olho para o presépio, eu vejo um Deus vazio de si mesmo, que se fez criança e deitou sobre uma caminha diante do olhar amoroso de uma mãe, de um pai, sentindo por perto o perfume das flores, o frio da noite, o hálito quente dos animais. Deus poderia ter escolhido tantas maneiras para se manifestar a nós, de acordo com a nossa mentalidade. Deus poderia ter vindo de uma demonstração de grandeza, sobre uma nuvem, jogando raios de fogo por todo lado. Mas Deus veio de uma forma que a gente não estava preparado. Ele veio como um de nós. Mostrando assim para todos nós, não a importância de Deus, porque isso é óbvio. Não a grandeza de Deus, porque isso é óbvio. Mas o tanto que Deus acredita no ser humano. Natal. Natal é isso. É uma festa da humanidade. Elevada por Deus, ao mais alto plano. Deus se tornou humano. Para nos ensinar que nós devemos nos tornar divinos. Deus elevou a natureza humana de uma tal forma nunca vista. Para que nós pudéssemos pensar que o homem tem jeito. Porque acreditar em Deus até que não é difícil. Acreditar na grandeza de Deus é o esperado. Ajoelhar-se diante de Deus é o esperado. Porque nós somos pobres criaturas. Mas você ver Deus ajoelhado diante dos pés do homem, isso é o inesperado. E Cristo fez isso. Na quinta-feira santa, por exemplo, Ele coloca uma toalha na cintura, Ajoelha diante da criatura e lava os pés da criatura. É difícil falar do Natal, né? É difícil falar de um amor tão grande. Um Deus louco de amor por mim e por você. Um Deus capaz de esquecer de si mesmo. De descer das alturas do céu. Para comer da nossa comidinha, Para deitar-se nas nossas camas, Para abençoar os doentes, As crianças e os pobres. Isso para mim é Natal. Festa de um amor tão grande, Que vence qualquer distância E eleva o ser humano. Eu me sinto valorizado no Natal. De saber que Deus se tornou humano. E diante desse mistério tão grande, De um Deus que se faz criança, Que se faz menino, Só me resta contemplar. Contemplar e agradecer. Obrigado, meu Senhor, Que tem cara de criança. Beijando esta criança, Eu quero beijar o Criador. Eu quero beijar o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Feliz Natal para você, meu irmão. Feliz Natal para você, minha irmã. Mas pense nisso. Natal é festa de amor. É festa de encontro de Deus Com a criatura humana. Do Criador com a sua criatura. Deus seja louvado. Mais uma vez, Feliz Natal.